Fala, meus amores, como é que vocês estão? Hoje a gente trouxe um vídeo muito bacana, quatro fundos imobiliários, a gente trouxe aqui completo, mais recomendados por quem? Pra compra pelos analistas para 2024. Tá certo? A gente trouxe aqui, lembrando, meu amor, não é recomendação de compra, por quê? Porque você precisa estudar. Eu sempre falo aqui todo vídeo, tem o RI do fundo, é só pôr no Google. Mas, Carol, todo vídeo você vai colocar? Sim, por quê? Pra que você vá lá e estude também, pra que você venha aqui, conteúdo gratuito nós sempre vamos ter, nós sempre vamos estar juntinho com você, mas tem que estudar. Agora, e é o ano da prosperidade, já vem falando, é o ano da prosperidade, em cima de 2024, vai ser um luxo de dividendos. Escreve aí o que eu tô te falando. Vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho do cenário, o Ibovespa subiu mais de 22% em 2023, e os conservadores aí acreditam que a Bolsa possa chegar a 140 mil pontos em 2024, no final de dezembro. Agora, tem os otimistas também, que acreditam, por exemplo, o Santander, falou que acredita em uma minoria, acredita em 160 mil pontos no final de dezembro de 2024. Tá legal? O Grupo Santander falou isso e justificou o porquê. Tá legal? Queda dos juros, a gente sabe que a nossa taxa Selic tendencia a cair, tá certo? Então, a queda dos juros. O início do corte ali de juros nos Estados Unidos, que é muito importante, a gente sempre tá de olho. E o valuation, ainda atrativo dos ativos na Bolsa, mesmo com o rali, a gente teve um rali aí, mas eles ainda acreditam que tem, e eu também, isso é uma opinião pessoal, que tem oportunidades na Bolsa. Tá legal, pessoal? Então, os analistas estão falando o seguinte, olha, o IFIX subiu em 2003, mas nós estamos estudando 25 horas por dia, praticamente, e nós acreditamos que em 2024 vai ter mais subida ainda do índice IFIX, que é ali o índice, o termômetro, que mede a rentabilidade dos fundos imobiliários. A gente fala o nome disso como benchmark. Assim como o Bovespa, a Bolsa, o IFIX é para os fundos imobiliários. Agora, vamos para o nosso primeiro fundo sem enrolação, que é ele, é o BTLG11, tá legal, pessoal? É um fundo logístico, né, de galpões logísticos, está no setor industrial. E quem faz a administração, a gestão, que é muito importante, é o BTG Pactual, que é um grupo gigante, vem crescendo, é um grupo muito forte. A cotação, põe para mim na tela, Renazinho, a gente aqui com o Investidor 10, esse site incrível, olha lá, a cotação, R$103,78 hoje. Dividendio de pago nos últimos 12 meses, 8,72%. PVP em 1,06, mostrando que está cara a cota perante o valor patrimonial. A liquidez diária, R$9,03 milhões, ou seja, tem gente querendo comprar se você quiser vender a cota. variação nos últimos 12 meses, subindo 19,22%. A gente vê aqui algumas outras informações importantes. Está aí, ó. BTG Pactual fazendo a gestão. A gente vê a vacância, para mim, super aceitável, 2% vago, fundo. Tem R$2,80 bilhões de valor patrimonial e pagou aí o último rendimento de R$0,81. Vamos dar uma olhada no dividend yield do BTLG11. E está aqui o atual, 8,72%. E o médio em 5 anos, 8,28%. Volta para mim. É um fundo voltado para galpões, como eu falei. Está fazendo uma melhora do portfólio. Isso é importante. Está de olho em outros galpões. Fazendo uma melhoria, uma reciclagem boa. A alocação dele está alta. Vocês viram, a vacância ali está pequena. E os analistas veem aí uma entrega de 9,5% de dividendo para os próximos 12 meses. Atenção em mim. Mas, Carol, então eu vou sair comprando porque o dividendo... Pessoal, os analistas estudam. Com certeza, eles têm uma propriedade. Mas, não culpe eles depois. A gente está falando aqui, eles têm uma visão disso. Claro, a gente não sabe, pode acontecer, infelizmente, que aconteceu ali uma pandemia. Pode. Então, gente, compras, faça com absoluta responsabilidade de estudo seu. Está legal? Para depois não culpar os outros. Não é recomendação de compra. Ah, eu comprei, então o negócio deu errado. Você apertou o botão. Está certo? Então, você tem que estudar, tem o RI aí mais completo. Vamos dar uma olhada na lista de imóveis. São Paulo, a gente vê 15 ativos. Minas, 2. Bahia, 2. Rio. Ceará. Santa Catarina. A gente vê um ativo. Está aí, ó. Imóvel Navegantes, Santa Catarina, Parque Novo Mundo em São Paulo. A gente vê aqui, ó, Imóvel Dutra no Rio de Janeiro. A gente vê aqui, Hortolândia em São Paulo. A gente vê Natura em São Paulo. Brasil Foods, BRF no Ceará. Ativo SBC em São Paulo. Tem ótimos ativos. Volta pra mim. Em segundo lugar, comentado ali pelos analistas, é o KNCR11, tá legal? Um fundo do tipo papel. Investe em dívidas imobiliárias. Turma, vamos dar uma olhada. Ele tem 67. É bem diversificado, 67 ativos. A gente vê aqui. Põe na tela, Renanzinho, olha lá. Pelo investidor 10, a gente vê aqui, ó, Quineia, grupo gigante, faz a gestão. A cotação na data de hoje, R$102,83. Dividendio de pago, 12,97%. Excelente dividendos. Nos últimos 12 meses, o PVP em 1,02. Um pouco acima ali do preço justo. Liquidez diária, R$9,3 milhões. Tem bastante negociação diária. E variando pra cima, 20,80%. A gente vê aqui algumas informações. Olha lá. Tem a taxa de administração, 1% ao ano. Último rendimento, 1,01. A gente vê um valor patrimonial de R$5,76 bilhões. E o tipo de fundo ali, fundo de papel. Tá certo? Vamos ver os dividendos. Tá aí. Dividendio do KNCR11, o atual, 12,97%. E o médio, nos cinco anos, 9,99%. E aí, volta pra cá, vamos ao nosso terceiro lugar comentado, mais recomendado, que é o PVBI11. É um fundo do tipo laje, aliás, tem grandes, tem ativos bons, boas lajes. Vamos dar uma olhada. A gestão é de qualidade, bem conhecida. Tá aí, o investidor 10. A gente vê aqui, dados importantes, BBI Prime, faz a gestão, a cotação, R$103,29 hoje. Dividendio de pago, nos últimos 12 meses, 7,56%. PVP está em 1,03. Liquidez diária, R$4,47 milhões, variando pra cima também, 27,87%. Algumas informações importantes, é um fundo de laje, fundo do tipo tijolo, a vacância em 9,50%, já diminuiu essa vacância, estava maior, ou seja, o fundo vem, começando ali, né, a diminuir vacância. Valor patrimonial, R$1,77 bilhão, e pagou o último rendimento, de 0,70. A gente vê aqui, o dividend yield, do fundo, o atual, 7,56%, e o médio, em 5 anos, está aí, 8,14%. E como eu falei, a lista de imóveis, olha lá, são 4 ativos em São Paulo, que é uma capital super importante, e está aí o edifício Faria Lima, são lajes caras, Parque Tauri, São Paulo, Complexo JK também, é um fundo, que tem boas lajes, e Union Faria Lima, também, aqui em São Paulo, volta para cá, são boas lajes. Carol, mas está com a vacância, já diminuiu a vacância. Quando essa vacância diminui, qual é a tendência, ocupa o espaço, e muito provavelmente, mais dividendos, tá certo, pessoal? Então, está aí o terceiro fundo, mais comentado, pelos analistas. E agora, vamos ao nosso quarto, mais recomendado, que é um fundo do tipo shopping, que é o VISC11, né, a 20 faz a gestão, muito conhecida, também é uma gestão, muito responsável, 2023 distribuiu dividendos recordes, tá certo? Fez uma nova emissão de cota, e aumentou o portfólio, que é importante, e recentemente comprou sete novos shoppings. Vamos dar uma olhadinha? Coloca ali o investidor 10, Renanzinho, para nós, VISC11, está aí a cotação hoje, R$121,23, dividendinho de entregue, 8,76%, PVP, opa, abaixo de 1, mostrando desconto, 0,91, liquidez diária, 6,90 milhões, e variando para cima também, os shoppings voltando com tudo, 25,21%, a gente vê no investidor 10, algumas informações, está aí, fundo do tipo tijolo, segmento shopping, a gente vê a taxa de administração, 1,35%, está aí ao ano, a gente vê o último rendimento em 1, e o valor patrimonial, 2,84 milhões, está com uma vacância de 6,70%, para mim, totalmente aceitável, vamos baixar aqui, dividend yield, o atual, 8,76%, e o médio em 5 anos, 7,37%, olha lá a lista de imóveis, colorido, diversificado, tem 4 ativos em São Paulo, 4 no Rio, Ceará 3, Paraná 2, Santa Catarina tem 2, Distrito Federal, Rondônia, Mato Grosso, Pernambuco, Espírito Santo, Pará, Bahia e Minas, tem um ativo, olha como é colorido, e a gente vê aqui os ativos, tem aí, Shopping Cristal em Paraná, Shopping Guatemi, em Santa Catarina, em Ceará também, é uma boa bandeira, a gente vê aqui alguns ativos, Shopping Granja Viena em São Paulo, são ativos bons, e bem diversificado, esse fundo, está certo pessoal? Então, olha só, o VISC11 é um fundo do tipo shopping, ainda barato, porque nós avisamos aqui no canal, tem fundo que está barato, ó, 2023, ó, mas nós temos boas notícias, analistas acham que 2024 vai ser melhor ainda, a gente sempre avisa, a pessoa em cima vai dela, mas avisado, a gente está com ele mais uma vez, exatamente, então esses foram os quatro fundos imobiliários, mais recomendados aí, para, pelos analistas em 2024, está certo Renanzinho? Está tíssima, tudo completo? Tudo lindo, cheiroso, maravilhoso, dá o like, antes de sair do vídeo, viu criatura? Dá o like, se inscreve, nós temos uma meta esse ano, que é ter um milhão de inscritos, nós estamos em 330, está fácil, está fácil ou não? Está fácil, essa meta aí, 100 dividendos, 20 anos, o pessoal com pesadelo, por causa do nosso querido Key Alto aí, o meu trabalho vai ser gravar e puxar o pé do outro, e fazer fofoca, e fazer fofoca da vida dos outros, que nós não temos o que fazer, nós não temos o que fazer isso, só gravar, só gravar, e é isso meu amor, eu sempre falo, as brincadeiras aqui, desculpa, é só para animar você, voa Brasil, quem investe futuro agradece, um grande beijo de luz, até o próximo vídeo, fiquem com Deus.